Um bairro que se transforma em cidade para comemorar São João e São Pedro. Passando por esta porta, chegamos à cidade São Jacó, um pedacinho do município de Nossa Senhora dos Remédios, que se veste de tradição e cultura popular. E aqui na quadra, o que se viu foi um show de cores, coreografias e uma animação que empolgou o público. A gente procura resgatar principalmente as tradições locais. É um trabalho que requer muito tempo, muita dedicação, muita força de vontade para que essa festa se torne belíssima como está acontecendo. Aqui é uma demonstração de como o investimento em cultura é importante. Aqui, como eu falei, eles começaram, abriram um festival aqui, celebrando a cultura popular, celebrando o Patativa do Assaré, que é sem dúvida nenhuma o mais importante poeta popular brasileiro aqui do Nordeste. A grande vencedora do 17º Festival Junino, Cidade de São Jacó, de Nossa Senhora dos Remédios, foi a quadrilha Sanfona Dourada, tornando-se tricampeã para a festa dos quadrineiros. E a quadrilha Sanfona Dourada, campeã de 2013, mais uma vez campeã do festival. Eu vi o TV10 fazer a cobertura com prata, Nossa Senhora dos Remédios, não tem diferença, não tem diferença, isso não é rápido, sem explicação. Entendeu? Entendeu? Tchau, tchau. Obrigado.